Alexandre XRJ300 Estamos aqui em São Caetano Pegamos o acesso para Garanhuns Garanhuns fica logo após Cachoeirinha E aí, você tem moto? E tem medo de viajar? Aconselho você... Bom, primeiro, se você é novo na moto Você pega a experiência na cidade Se você é novo, né? Aí, aconselho você pegar aí um ano a dois anos de experiência Antes de fazer uma viagem longa, né? Porque aí você tem que dominar o ideal Você tem que dominar a máquina E assim que você compra a primeira moto E começa a pilotar Você ainda tem umas dificuldades em casos de emergência Porque a importância de dominar a máquina Ela vai surgir mais no momento em que mais se precisa Você se encontra em uma situação de risco e você tem que ou desviar de um obstáculo Ou fazer uma frenagem de emergência Aí, após o tempo que você achar Está hábil, né? E que eu imagino que seja entre um e dois anos De uso diário, né? Da moto Aí você pode fazer uma viagem boa Aí, para a sua primeira viagem Não aconselho você ir só Porque Pode acontecer de um pneu furar Que não aconteça Mas pode acontecer de um pneu furar Da moto dar uma panela elétrica Qualquer coisa Aí, sempre é bom ter Colega para Para lhe dar suporte Se o caso do pneu furar, né? Aí o colega Vocês com as ferramentas na moto Vocês podem tirar o pneu Na outra moto Levar até um borracheiro Trazer o pneu de volta e colocar Tem o pessoal também Que se prepara, né? Que tem pneu sem câmara Aí já anda com o macarrão E o compressor Para encher o pneu Ligar na bateria, né? Doze volts E tem também o kit, né? Um spray que enche o pneu também Aí viajar é muito bom Você relaxa Você vai acompanhando Aproveitando a paisagem Porque No Brasilzão aí Tem muita coisa bonita para se ver Antes de você viajar para fora Para Ushuaia Para Argentina Onde for Ushuaia na Argentina, né? Conheça primeiro Bastante O seu estado Os estados vizinhos Se puder As outras regiões do Brasil Porque Por exemplo Eu moro aqui em Pernambuco Mas eu ainda Ainda sonho Ir lá para o Rio Grande do Sul Santa Catarina Para o lado do Sul Tem a Serra do Rio do Rastro Show de bola Tem outras serras Que eu esqueci o nome Que eu já vi nos vídeos E meu amigo É só um lugar bacana, viu? Arrume tempo Nas férias No feriadão Que for Passa uma viagem De moto Se você tem carro Passa uma viagem de carro Se você nem tem moto Nem carro E aí de ônibus mesmo Dá para curtir De ônibus também O negócio é curtir Tem um retão aqui Deixa eu ver Quanto tempo está Cinco minutos Quarenta e três Dá um corte no vídeo Aqui para não ficar Muito longo Valeu